Divino Nossa Equipe foi acionada a vir no canteiro central entre a Avenida Filadélfia e a Avenida das Bromélias no setor Jardim das Flores, onde constatamos um possível crime ambiental. Aqui podemos ver quatro árvores que foram cortadas, três ficaram praticamente só o tronco e uma apenas a copa. Nós conversamos com um morador aqui do local e segundo ele, quem mandou realizar este trabalho foi um comerciante. O rapaz estava apodando com esse pau lá, aí ele voltou para cá, subiu e estava cortando lá em cima, eu recomei com ele, não, não faça isso não. Aí ele pegou e, não, nós vamos derrubar até o pé de piquinho do motosserra, acredito? Eu digo, não, eu estou saindo de volta agora, eu derrubo ele, porque eu estou chegando. E vocês sabem quem mandou ele cortar essas árvores? Assim que ele me falou, foi disse que esse vai da peixaria aí. O proprietário, então, desse estabelecimento comercial que mandou cortar as árvores? Isso, assim ele me falou o mínimo que estava apodando aí. Aqui esse local vocês utilizam, inclusive, para lazer? É isso, a sombra, moço, é uma sombra belíssima para a gente brincar, entendeu? Agora o solzão aí, a tarde todinha, só tem um pé de piquinho agora aí, ó. A sombra daqui um dia que a gente foi, não tem mais sombra, entendeu? Se a espaldada só o de baixo, tudo bem, mas ele cortou ela toda, só o altar aí em cima lá. Aí vocês interviram e falaram que não era para cá? Moço, faça isso não, derrubar o pé de pau todo não, não, não tem que derrubar, o rei mandou aqui. Digo, moço, faça isso não, eu vou bem ali, mas volto agora, aí eu fui lá embaixo, acabei de chegar e ele já tinha saído. E ele mandou e o azar do mundo dele? Não tem nada a ver, a sombra para a gente, né, moço? Para todo mundo que gosta de brincar, o banco lá. Ficou no sol agora e acabou. Tem esse pau brotado no tudo de novo.